Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Siga em frente, olhe para o lado Se liga no mestiço na partida do cavalo Siga em frente, olhe para o lado Se liga no mestiço na partida do cavalo Quero ver o som de Bob Marley sacudindo o partideiro No reggae da Jamaica na embolada Eu vou mostrar pro mundo inteiro, mundo inteiro Siga em frente, olhe para o lado Se liga no mestiço na partida do cavalo Liga em frente, olhe para o lado Se liga no mestiço na partida do cavalo Vamos passo a passo outra vez Um, dois, três Vou pôr no remelexo você Um, dois, três É fácil de aprender É só se resolver Se liga no mestiço que agora ele chegou de vez Porque não pode Se o corpo quer remexer Até o droide Vai fazer você entender Como é que pode Se você dança Seu esqueleto Ele balança Siga em frente, olhe para o lado Se liga no mestiço na partida do cavalo Se liga em frente, olhe para o lado Se liga no mestiço na partida do cavalo Vamos passo a passo outra vez Um, dois, três Vou pôr no remelexo você Um, dois, três É fácil de aprender É só se resolver Se liga no mestiço que agora ele chegou de vez